E ao povo jaoense, eu gostaria nesse final de ano, um ano que foi cheio de dificuldades, talvez o pior ano da história da humanidade, nós possamos realmente encontrar no significado do Natal o renascimento, o renascimento para uma nova vida, o renascimento para o entendimento de tudo aquilo que é mais importante, é mais valioso na vida de cada um de nós. Um Feliz Natal a todos e que o Ano Novo seja repleto de realizações, de conquistas e de valorização das coisas que realmente têm significado na vida de cada um de nós. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, povo jaoense!